Segunda parte da entrevista com o Rodrigo Pessoa Boa, voltamos Aí abre mais uma hora, pelo menos Uma das coisas que perguntaram várias vezes E aí é só um palpite Quem seria o seu palpite para a Tóquio 2021? Isso é polêmica, isso eu não vou entrar nessa polêmica A gente vai falar assim Olha, falar uma equipe de hoje Um ano e meio antes da Olimpíada Realmente não faz sentido Mas o que eu posso dizer é que Temos conjuntos como a gente nunca teve Eu acho O número de conjuntos Eu vou esquecer talvez algum ou outro Mas temos Eduardo, Pedro, Marlon, Chico Yuri Felipe Pepe, eu mesmo Stefan Marcelo Temos várias Temos muitos conjuntos Vou esquecer algum Mas não é de propósito Então eu acho que realmente é um É um momento A gente está vivendo um momento bom E a gente Vai tentar utilizar esse ano agora Esse ano que está ainda Um pouco indeciso A gente não sabe quando vai ser Quando vai Como vão poder resumir as competições Mas temos esse tempo todo aí Para nos preparar da melhor maneira possível Para poder chegar bem Está entendendo? Mas também é o que todo mundo É que todos os outros países estão fazendo também Então não é que a gente vai levar vantagem nisso Está entendendo? Mas, pô Se o Rodrigo Lambre Já que a gente está tendo essa possibilidade Vamos Vamos nos preparar Vamos ver Aproveitar É, vamos aproveitar O que coisa E tentar fazer Em que a gente possa Chegar bem E tentar Chegar numa Numa medalha aí Mas os outros países também Vão ter esse tempo aí Alemanha França Estados Unidos Etc Suécia Suíça E vamos na luta Hoje a gente é considerado Como uma equipe Nós não somos favoritos Mas somos Outsiders Fortes Tá? Então Eu acho que Isso aí para a gente É Isso aí para a gente É bom E tomara que o Felipe Fique com a gente Mais um ano Que essa comissão toda Fique Fique de pé E E vamos para Tóquio Espetacular Rodrigo Agora É mais uma dessas coisas Suposição Mas quem seria o seu dream team Da história do Brasil? Quatro Cavaleiros Pode incluir você Filipe Azevedo Pai Que eu vi Eu vi ele fazer uma coisa Que eu só tinha visto Uma pessoa fazer antes dele Que foi montar um cavalo Uma vez E se lançar Numa Olimpíada Claro que fazer Oito e quatro Mais um quatro Que foi De mais importante Para a gente E uma ego Que não era De calibre olímpico Então Isso Acho que Todo mérito Eu comando Isso Realmente Como um feito Incrível Outro Que eu vi fazer isso Foi o Ludger Em Seul Que montou Um cavalo chamado Defri Que nunca tinha montado Foi na Copa E fez zero e zero Então Você não improvise Em Olimpíada Está entendendo Mas ele improvisou Numa Olimpíada E fez quatro pontos Naquela segunda passagem Foi muito importante Determinante Para a gente Na conquista Da medalha Então Ele seria o primeiro O segundo Seria Vamos vir mais Para os novos Agora Eu botaria O Marlon Marlon Que Eu vi o Marlon Chegar na Europa Quando ele trabalhava Para o Ludo Filipe Arts Montava Mais de dez cavalos Por dia Batia dez Ou mais camas Por dia No frio Realmente Que fez um caminho Extraordinário E que na pista É um cara Que executa A execução Dele na pista É perfeita Então Ele seria O segundo Terceiro Bernardo Bernardo Alves Porque também Um cavaleiro Que na pista É sensacional É frio É realmente Um cavaleiro De equipe De equipe Muito bom Eu vou ficar Na reserva Vou ficar De quinto Vou ficar De quinto E vamos botar Mais um Pedro, Cássio Um desses dois São meninos Que eu vi Que eu vi Crescer Que eu vi Crescer No alto nível E Que São cavaleiros Que São lutadores E que na pista Realmente Executam O que a gente Precisa Em equipes Em campeonatos Quando Quando o negócio Aperta Quando o negócio Aperta Você tem que Você tem que Estar confiante Para quem Quem vai entrar Para o próximo Você tem que ter Uma grande confiança Esses são meninos Que me dão Realmente uma Uma grande confiança E o técnico Pode ser o Neko Estou vendo gente Falar Neko Neko Tudo bem Mas ele está com Ele está com 84 anos Seria difícil De ele montar Agora Então vamos deixar De deixar de técnico Já que todo mundo Quer o Quer o Quer o O Neko Levamos o Neko Como técnico Claro Seria Essa seria Uma equipe Eu acho que Com muita chance Aí com cada um Com seu cavalo Na forma Top No dia No dia certo Essa equipe É imbatível Show de bola Perguntaram aqui Pediram para falar Se você faz Preparação mental O próprio Joss Comentou Que você se blinda De uma forma Para entrar Numa final de campeonato Que é impressionante Você teve algum treinamento Algum coach Alguma coisa assim Ou isso é Natural seu Olha Para falar A verdade Eu realmente Nunca tive Nenhum preparador Mental Nem nada Até muito Ultimamente As porradas Que eu tomei Em Atlanta Em Sydney Isso foi Minha melhor Preparação mental Para poder Me preparar Da melhor forma Possível Para os campeonatos Antes do campeonato Eu gosto De deixar Saber que meu cavalo Está em plena forma Ter confiança No cavalo Que eu estou montando Os últimos dias Os últimos ajustes A pronto São muito importantes Para os cavalos Antes de um campeonato Desse E tentar Não deixar O campeonato Ruê você Está entendendo E você Pegar isso Como Claro Que é fácil Dizer Ah Vai para o mundial Sem pensar que é mundial Vai para a olimpíada Sem pensar que é olimpíada Mas É assim que você tem que pensar Não é mais Outra coisa Que Uma competição São os mesmos Cavaleiros Que a gente Frequenta Todo dia Toda semana Os mesmos cavalos O mesmo armador Tudo é a mesma coisa Só que Tem mais público Vendo E Os seus erros Vão ser mais Visíveis ali Então é Realmente não deixar O campeonato Ruê você E deixar Passar os dias Tranquilo E Isso é que eu sempre tento Nesses campeonatos É não mudar Não mudar Não querer inventar coisa Ah Todo campeonato Vou fazer isso Nunca fiz isso antes Está entendendo Muita gente Que Acontece isso Nos campeonatos E Você está lá Montando De manhã Nas vésperas De campeonatos E você vê um cara Fazendo uma ginástica E ele está acostumado O Joss Lansing Está acostumado A fazer aquilo Aí chega um cara E faz a ginástica Do Joss Lansing E se rola Se 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 Atrapalha Tudo E o cara Está querendo inventar Esse aí está nervoso Pode descartar Ele do campeonato Porque ele está nervoso Está inventando um negócio Que não tem nada a ver Ele não está acostumado A fazer isso Você tem que continuar A fazer O que você está acostumado A fazer Então Eu acho que isso É a minha força É não sair Da minha rotina Que eu Acostumo fazer Que funciona Para mim E é verdade Que ultimamente Eu acho que foi 2015 Eu acho Pan-americano De Toronto A gente Chamou um preparador Mental Francês Que realmente Funciona bem E que Eu pelo menos Gostei de trabalhar Com ele Achei interessante Eu chamei ele Para trabalhar Com a equipe Da Irlanda Os três anos Que eu trabalhei Com eles Como chama? David Corona É um barbudo Ruivo Que tem suas coisas É um cara interessante Eu gostei Então Eu fiz algumas Algumas Aulas E coisas com ele E até agora Tenho contato com ele Que depois eu fiquei Tivei uma amizade Assim bacana E continuamos Continuamos A trabalhar juntos E eu acho Que para o ano que vem Eu acho que a gente Vai chamar ele de novo Porque realmente Vale a pena Você já falou Que você Eu esqueci qual é o termo Mas é uma pessoa Tradicionalista No esporte Mas a gente está Nas margens De uma nova Grande mudança Que é o novo Formato Olímpico É O que você acha? Horrível formato Horrível formato Erro total De ter mudado O formato O formato Da Copa das Nações Com 4 um descarte Funciona perfeitamente Todas as semanas Cada Copa das Nações Você vê que Até o último Cavaleiro Da segunda passagem É a decisão Não tinha que mudar Coisa nenhuma Isso foi pressão Pressão de não sei Da onde A fake Que realmente Abriu as pernas Isso aí Foi um erro total Ter feito isso Você vê Na própria Olimpíada Do Rio Duas equipes Que subiram ao pódio Se fossem formados De três Estariam fora Da segunda passagem Estados Unidos Perdeu a Bizimada E a França E a França Perdeu a Penelope Prevô Primeiro e segundo lugar Certo Então Formato horrível Ah vai dar mais bandeiras Etc Vai dar mais bandeiras Vai dar bandeiras Que não tem lugar Na Olimpíada Olimpíada É coisa séria Olimpíada É coisa de gente grande Não é para trazer Bandeira nova lá E para passar vexame Não é uma imagem Boa para o esporte Abrir esse negócio De essas bandeiras Novas Você vai deixar um alemão Um inglês Um francês Um brasileiro Para entrar Alguém do Marrocos Do Sri Lanka Da Tunísia Nada Não tem nada Contra essas pessoas Esses cavalheiros Esses países Mas Eles tem que se preparar Melhor Vim para a Europa Participar de competições Está no nível Antes de ir Para uma Olimpíada Está entendendo Então Vamos ver O que vai dar Também Todo mundo está no mesmo Barco Tomara que não aconteça Nada com a gente Que nossos três Façam seu papel E que a gente Consiga sair por cima Mas para mim Vai ser Uma Uma vez única E depois da Olimpíada Será Voltará Ao formato Ao formato Antigo De quatro com descarte Que falam que é difícil De seguir na televisão Porra Difícil de seguir na televisão Isso aí Não tem Não tem nada disso É um formato Que funciona perfeitamente A Copa das Nações É Uma prova Excepcional E O formato É perfeito Mudaram por mudar E foi uma burrada Obrigado O Jorge Luiz Passamani Que é um profissional Aqui do Nordeste Está perguntando assim Você acha que Com esse aumento De bandeiras Eles vão deixar O campeonato mais fraco Vai baixar a armação? Não Não deveria Vai baixar a armação Para deixar passar Essa gente E o cara da Alemanha Da França Do Brasil Da Inglaterra Da Suíça Da Suécia Vai fazer cavalete Com a Olimpíada Então não Eles não vão Abaixar A gente Em Tóquio Vai ter a armação Do Santiago Varela Que é o armador espanhol Que para mim É o melhor armador Do mundo É O cara É o armador Mais inteligente Que está armando Por enquanto Então ele vai poder dosar Mas botaram Botaram para ele Uma missão Muito difícil Que é também Além de ter mudado o formato Mudaram a ordem das provas Que agora vai começar Com o individual O individual vai começar Com 75 cavaleiros No primeiro dia Para tirar 30 Para ir para uma passagem Um desempate Então para ele Realmente é muito difícil Que nos 75 Ele vai ter que fazer Uma eliminação Ali vai ter Negro Vai ficar preso ali Né E depois Para dar 30 Para uma passagem Um desempate Então a gente tem que Vai fazer um negócio Meio Super técnico Grosseiro Para não dar 12 zeros Para não ser Um disparo Ou desempate Mas ter um desempate Com 4, 5, 6 Que é um negócio Ainda bom Para dar o título O valor no título Você vai ganhar Uma olimpíada Com 12 no desempate Aí virou chachada Eu vou levar Uma água de velocidade Para a olimpíada E rezar Para eu passar Os dois primeiros dias E ter um cavalo Realmente rápido Para o último dia Não é a olimpíada É o título supremo Está entendendo? Então Não só como Não só como O negócio da Copa da Nação Mudou Que foi um erro Mas a ordem Do campeonato Também mudou Que foi também um erro Mas vamos lá Está mudado Vamos pegar Como 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 Veio E vamos tentar Fazer o melhor possível Está ótimo É Eu realmente É isso Só vamos saber agora No final do ano que vem Depois da Olimpíada Para poder Avaliar Aí voltando Para falar agora Do assunto um pouco mais Do dia a dia Qual a importância Do trabalho de plano Rodrigo? Toda a importância É o mais É o mais importante Né Porque Porque o trabalho do plano Muita gente acha Ah não O negócio é saltar Saltar alto Coisa Mas para você poder saltar alto E ir rápido E tudo Você precisa do controle Perfeito do cavalo Para poder evitar as faltas Você bota um obstáculo De 1,60m O cavalo vai de um lado Para o outro E passa Sem problema Só que Você liga um obstáculo E no outro Com velocidade Com tempo apertado Com cores Com isso e aquilo Tudo fica mais complicado E aí que entra A importância do trabalho Do dia a dia Do plano De você ter o cavalo Às ordens Poder responder Aos teus pedidos Imediatamente Poder voltar Numa linha Imediatamente Ou poder atender Você para frente Imediatamente Não depois de 2 lances 3 lances E você precisa de 3 lances Para voltar Numa linha de 5 Aí acabou Você já vai bater No próximo salto Então o trabalho do plano Aperfeiçoar Esse trabalho do plano É a coisa Muito importante Você vê os craques De hoje Tem ninguém ali Que tem um cavalo selvagem Todo Todo cara Consegue botar Fazer 2 lances a mais Um lance a menos É dependendo do cavalo Você ter essa flexibilidade Mas todos os cavalos São cavalos Que podem participar De cumprir São Jorge De dressagem Sem nenhum problema Então o plano Cavaletes E essa repetição É muito importante Muito mais importante Do que treinar um cavalo A saltar um metro sessenta Obrigado Aqui Tanner Guedes Ou alguma coisa assim Está perguntando Qual a importância Da preparação física Para o cavaleiro Que você faz E qual a importância disso Não Claro que é importante Também O dia Os tempos mudaram Os tempos mudaram Hoje a rotina De um cavaleiro De alto nível É um negócio A 200 horas O coronavírus Está deixando Todo mundo Meio louco em casa Está entendendo Que é um ritmo O ritmo desses caras De Marco Zinni E Steve Garda Etc É um negócio Alucinante Concurso toda semana Cavalos em casa Vai experimentar cavalo Tem que ver cavalo Procurar cavalo novos Formar cavalo novos em casa E competição Tudo O cara Ele tem que estar Se sentindo bem Ele tem que estar Bem fisicamente Mentalmente É um todo Está entendendo O cavalo é uma coisa Mas o cavaleiro Está bem O cavaleiro Também Tem que estar Tem que estar bem Tudo que você faz Com um cavalo Você tem que fazer Com você Praticamente Então realmente É importante fazer É importante Você estar em forma Até para um negócio De equilíbrio De balanço De energia De se Poder dormir Bem a noite E tudo É importante Com certeza Você Não sei se Se acompanhou Mas só para fazer Assim Eu acho que é importante Super Mas não precisa ser Também que nem O Kent Farrington Eu vi uns vídeos De ele fazer exercício Ele é extremista Ele é extremista Mas é um cara Que para ele Isso funciona Está entendendo Para ele funciona Ele gosta de fazer Ninguém obriga ele a fazer Mas ele gosta de fazer Ele se sente bem E é assim que ele tem Boas performances E outros fazem menos E tudo bem O que você não pode É não fazer nada Está certo Então é isso aí Nosso esporte O atleta Realmente É o cavalo É ele Que não pode Estar com uma barriga Grande Não ter dormido bem Uma alimentação Rua e tudo Mas a gente tem que fazer A nossa parte Rodrigo O Zé Carioca Está com vocês ainda? Ele está aqui Ele está aqui na Flórida E está bem? Perguntaram várias vezes dele Está bem Está bem É um cavalo que nasceu lá em casa E que está com nove anos agora Que começou a saltar agora Provas de 1,45 Ele está um pouquinho atrasado Ele teve Problemas de testículo O ano passado Perdeu um pouquinho de tempo Mas é um cavalo que Saltou esse inverno Aqui em Wellington Muito bem E ele está começando A fazer provas de 1,45 Bem Ele estava pronto agora Para passar para o degrau Para o próximo Para o próximo degrau E bom Agora vamos esperar aí Para ver o que O que é O que tem dentro dele A gente vai saber Nos próximos meses No próximo ano Porque a gente não teve possibilidade De testar realmente ele Porque ele Estava um pouquinho atrasado A gente teve que correr Atrás do tempo um pouco Mas ele está Ele está subindo bem Você falou Espera aí que alguém Falou alguma coisa aqui Que eu achei Ah, isso A gente no Brasil Tem uma cultura de tratador Muito diferente Dos Estados Unidos e da Europa Se você pudesse Dar um pouquinho A sua visão Da importância dos grooms Eu acho que é Super válido De forma geral É, eu acho que O Brasil e os Estados Unidos É parecido Primeiramente que no Brasil A gente tem Fantásticos tratadores Excelentes Dedicados E realmente que são Super tratadores E vários tratadores São tratadores De cavaleiros top E etc Só que As crianças E os jovens cavaleiros No Brasil Como nos Estados Unidos São muito mal acostumados Chegam Só para montar Passar a perna Monta Desce E vai embora Na Europa Isso já é muito diferente Na Europa Muitos desses cavaleiros top Tratam cavalos Começaram por tratar cavalos O próprio Marlon Dirige a caminhão Dirige caminhão Bate cama Sabe tudo do cavalo Sabe se o cavalo Está bem ou mal E isso é uma coisa Muito importante Que você ser criado Ou ter O seu professor Poder Botar essa cultura De saber fazer as coisas De fazer as coisas É muito importante Que o Brasil não tem E os Estados Unidos Não tem É a mesma coisa aqui E que na Europa Sim tem Então isso Para os jovens É muito importante Você passar tempo Nas cocheiras Saber Identificar Um problema Um abscesso Um tendão Uma mão inchada Uma febre Hoje mesmo Eu tive um cavalo Com cólica Está entendendo Então Saber o que fazer O cavalo está ali Vai deixar morrer o cavalo Está entendendo Você tem que saber O que fazer Claro Chama o veterinário Mas o que fazer Em primeira emergência Com um cavalo Que tem cólica A garotada aí do Brasil Mesmo aqui nos Estados Unidos Falo de novo Não é um problema Só do Brasil Mas nos Estados Unidos Também Tem esse problema Que a molecada Não sabe nem Por onde começar De ensiliar um cavalo E de Identificar problemas Com o cavalo Isso é muito importante Na Europa É fundamental Na Suécia Na Holanda Na Bélgica Na Alemanha Todos os caras Começam por aí Está entendendo O Daniel Dois Dirige caminhão Precisa dirigir caminhão Ele dirige Steve Garda Trabalhava no Jan Tops Era já top time do mundo Dirigia caminhão Toda semana Então eu acho Que é muito importante A nossa juventude Aí no Brasil Vamos falar Brasil Que é o que Nos interessa E é o que Importa Que a garotada Seja mais Envolvida No dia a dia Dos seus cavalos Espetacular Espetacular Rodrigo Qual é o seu concurso Saborito no mundo? É Akin Akin Ela não gosta Realmente não gosta De cavalos E ela joga vôlei Joga vôlei de praia E vôlei de quadra Mas minhas duas outras filhas Uma tem nove Uma tem três Estão montando Eu gostaria que elas montassem Para saber montar direitinho Para a gente fazer uns passeios E dar um trote Um galope Para se divertir Se alguma vai se cair Isso aí é outro papo Mas eu Claro que não vou forçar nada Não vou forçar nada Vou deixar A coisa desenvolver naturalmente Como foi feito comigo E eu acho que Deu certo E se uma Gostaria Se eu identificar Que uma das duas Vai ter um certo talento Levar jeito para a coisa E vamos dar as possibilidades E tentar Fazer Levar Elas até Onde elas podem Até elas Onde elas podem ir Mas não é para mim Uma coisa Que eu vou fazer Questão absoluta Legal Quando você vai procurar Um cavalo para você O que você procura Rodrigo? O fato que eu montei Cavalos excepcionais Na minha Na minha carreira E que Eu participei De todos esses campeonatos Eu sei o que eu preciso Para ir em um campeonato Com cavalo Quais são as qualidades Que eu vou Que eu vou precisar E quando você vai Provar um cavalo Que ele seja jovem Seis, sete, oito, nove, dez anos É tentar Identificar o máximo O máximo possível Se é um cavalo Para esse nível Identificar Essas qualidades O máximo de qualidade possível E depois E depois no final O trabalho que eu vou dar A experiência que eu vou dar E tentar levar o cavalo Na melhor forma possível Para um campeonato Mas na base Você vai Experimentar um cavalo E você vai querer Respeito Inteligência Uma coisa muito importante E para mim Muito é o feeling Da primeira vez Que você monta Para mim Eu raramente Experimento um cavalo Duas vezes Porque Se eu não gostei do cavalo Da primeira vez Eu tenho pouca Pouca chance De eu gostar dele Da segunda vez E se Eu montar ele Uma segunda vez Eu vou talvez Pegar uns problemas Que eu não vi E que eu não peguei Na primeira Então Poderia mudar O meu modo de Meu modo de ver Então eu gosto De Eu gosto de Despeimentar o cavalo Uma vez só Gostei, gostei Não gostei Passa em diante E claro Você passa por uns cavalos Às vezes Que Ah, pô Foi Decidir rápido demais Passei o cavalo Para frente Muito cedo Tem isso Mas Se não serviu Para mim Serviu para outro Está entendendo Então Para mim É isso aí Eu Eu era dono do cabre O cabre do Pedro Era meu Quando ele tinha Seis anos Ele chegou aqui É uma proprietária Americana Que comprou ele Ele chegou aqui O cavalo empinava Coisa Ele era gananhão Realmente Difícil Feroz Ele tinha A gente identificou nele Botamos ele Para saltar provas Ele era potente Ele tinha força Ele tinha um super equilíbrio Ele era respeituoso Mas ele era rígido Ele era muito rígido Ele era Lento Aí Um menino que montava Para mim Naquela época Eu vendi o cavalo Para ele E ele foi fazendo o cavalo Formou o cavalo Com sete anos O cavalo Evoluiu bem E ele acabou vendendo O cavalo Para Onishenko Da Ucrânia E o cavalo O que foi O que fez esse cavalo Foi o Uli Kirchhoff Campeão Olímpico De Atlanta 96 Montou o cavalo Durante seis meses Porque Ele deu justamente O que o cavalo Precisava Era De uma Dobrar ele Botar ele Num moldo Tá entendendo E Depois desses seis meses Que ele montou Ele voltou Para o Cássio O cavalo Voltou para o Cássio O Pedro Foi experimentar ele E o cavalo Era outro E teve uma carreira Está tendo uma carreira Espetacular Com o Pedro Então Está aí O exemplo De você ter um cavalo Na cocheira Passar Vender Rápido Porque Você não teve o feeling Da primeira vez Eu montei o cavalo Duas vezes Talvez tinha que ter Guardado ele Mais seis meses Talvez Mas Eu não achava Que era o cavalo Naquela época Que era um cavalo Para mim Do meu estilo Hoje gostaria De ter ele Sim, claro Mas ele passou Esses seis Oito meses Com o Kirchhoff Que foram realmente Importantes Para a vida dele Então Quando você vai Procurar um cavalo O cavalo Para mim Eu tenho que Dar um clique Com o cavalo Na primeira vez Alguém Perguntou Deixa eu achar Aqui as perguntas Porque elas vão sumindo Qual a sua rotina Hoje Diariamente Rodrigo? Em tempo De coronavírus? Não Vamos tirar Do tempo De coronavírus Vamos colocar Na vida normal Então Agora Eu tenho Mais ou menos Oito Tenho Oito cavalos Por enquanto Oito ou nove Nove E tem uma aluna Que tem Cinco cavalos Que monta No nível De duas estrelas Três estrelas Então Poder Trabalhar Os cavalos Duas Três Quatro Vezes Por semana No plano Fazer um pouco De ginástica Fazer exercício Eu tenho um colaborador Aqui que é o Michel Que vem de São Paulo Michel Feitosa Forlan 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 Que é meu assistente Aqui É meu assistente Aqui Que ele monta Também Junto comigo Ele está competindo Também Um ou outro Cavalo Cavalos mais novos Ou cavalos que Estão precisando Fazer provas menores E tudo E tentar Estar atento A evolução A evolução Dos cavalos No dia a dia E depois Fazer uma boa Programação Uma boa Programação Ter um Projeto A curto prazo Meio prazo Longo prazo Pra cada Cavalo Mas sabendo Que isso Muda também Todo dia Porque Os cavalos Tem altos e baixos E É assim Você tem que lidar Você tem que lidar Com Essas coisas Então A rotina É mais De manter os cavalos Bem Frescos E ter um Plano Um plano A executar No Meio prazo De longo prazo Pra cada Cavalo Rodrigo Você falou Bem no comecinho Da live Um pouquinho Mas muita Gente não Estava Quem são Suas apostas Pra Tóquio E o que você Tem hoje Na cocheira Nesse processo No processo No dia De hoje Eu direi Que eu tenho Três Três cavalos Que tem Possibilidades Olímpicas O primeiro É um cavalo Chamado Quality Que eu comprei Que eu comprei No ano passado Que Estava evoluindo Bem no final Do ano Começou Aqui a temporada De Temporada De Wellington Bem também E infelizmente O problema Do vírus Cortou A curta Um pouco A nossa Programação É um cavalo Que eu tenho Muita esperança É um cavalo Que é muito Respeituoso Que é potente Ele tem Suas coisinhas Que tem que Claro que tem Que melhorar Mas é um cavalo Que é importante O segundo Deles É um cavalo Chamado Kala Que era montado Pela Meredith Michaels Bearbound Que se machucou No início do ano Aqui Na Flórida Mas que já está Bem Já está saltando De novo E que Cavalo que já Saltou Cinco estrelas Já saltou Grande prêmio De Acne Saltou Copa das Nações Pela Alemanha Então um cavalo Que já tem Uma certa experiência E o terceiro É um cavalo Chamado Carlitos Way Que eu montei Aqui Esse inverno Que fez Seu primeiro Grande prêmio Cinco estrelas Fez uma falta Ficou em sétimo Ganhou um grande prêmio De duas estrelas Aqui Que é um cavalo Que é bacana Também Então por enquanto São esses três cavalos Aqui que Tem o calibre O calibre Olímpico Né Temos uma outra Égua chamada La Caramba Que é uma boa Égua também Que já saltou Prova de metro Cinquenta Que já saltou Prova de metro Cinquenta Mas que não competiu Ainda aqui Na Flórida Porque não estava Pronta ainda A competir Mas E não sei também Se ela realmente Tem um nível Olímpico Mas uma égua De muita Muita qualidade E Então Por isso aí Eu tenho A oportunidade agora De montar Para um Para um proprietário Que está bem empolgado Que a esposa dele Monta também As filhas Montam Em pone E está bem Empolgado com o esporte E me dá A oportunidade De ter esses cavalos De grande qualidade Tá Eu não sei O quanto você consegue Responder a essa pergunta Mas o Yuri Conde Garcia Perguntou O que você acha Da criação nacional Dos BHs E se você conhece A GBC Line Que está com o português Agora Que acho que é A BH mais bem Classificada no mundo Ou a Magnolia Que está com o Eduardo Conheço Não Conheço Conheço As duas As duas Éguas Olha A criação A criação No Brasil Ela é Muito nova Ela é Muito recente Obviamente A gente teve Dois cavalos brasileiros Dois BHs Nas equipes De 96 e 2000 O Aspen E o Calais Cavalos que Claro Nasceram no Brasil Mas Foram formados Um foi formado No Arajotero O outro pelo Romel Ferreira Leite Mas que foram Na hora Que realmente Precisou passar Para a velocidade Superior Foram para a Europa E foram O final da formação Foi feita lá E foi bem feita Então Isso é muito importante Que eu acho Que a nossa criação Ela é nova Mas a gente Já conseguiu Tirar cavalos Aí Importantes A Cassiana Também Claro A Cassiana Também Era brasileira BH Mas É uma coisa É uma coisa O negócio De criação É uma coisa Que demora muito É geração Entendeu Né Geração Teve o Lampeter Também Que foi formado Aí Feito pelo Sérgio Marins Que Também Teve um Teve um Um bom Um bom Desempenho Internacional Mas Ultimamente Realmente A gente Não teve Não tivemos Nenhum cavalo De calibre Olímpico BH É justo Dizer isso As duas Éguas Que você Mencionou Sim São boas Éguas Mas Não são Não são Éguas Que São cotadas Internacionalmente Para Equipes Equipes Estrangeiras Vamos dizer Certo Equipes de ponta Claro Estão Soltando Com seus Altos E baixos Mas Negócio De criação É um negócio É um negócio Bem complicado Longo Mas o mais importante Na criação É a formação Por que Que a gente Não tem mais Cavalos Teve Um cavalo O cavalo Que foi Para o Rolf Um turdilho É chamado Casilano Que? Casilano Uma pena A gente ter perdido Esse cavalo Tá entendendo? Foi para a Suécia Agora Mas também Não fez Nenhuma equipe Não entrou Em nenhuma equipe Sueca Tá certo? Então Por que? O Rolf É um craque É um super craque Mas julgou Que o cavalo Não é o bom O suficiente O técnico da Suécia Não chamou ele O ano passado Não chamou Então A formação A formação É muito importante A alimentação Quando são jovens A formação toda Quatro Cinco Seis anos O que eles estão fazendo Como é que eles estão saltando Que tipo de prova Que eles estão fazendo Tá na correria Tá sendo bem Tá sendo bem trabalhado Tá sendo bem Tá chegando nas competições Em boas maneiras Então é É muito difícil Mas a gente A prova Que é possível No Brasil Que já tivemos cavalos Que chegaram E saltaram Boas competições Mas Tem que trabalhar Mais ainda E Eu acho que a gente Tem grandes Grandes áreas Aí no Brasil O Agromênia É um grande área Que produz muito Mas Eu acho Que Na minha modesta Opinião Não quero ser polêmico Na minha modesta Opinião Tá faltando Na formação Porque não tá saindo Cavalo suficiente De alto nível Tá saindo cavalo Pra saltar Quarenta Quarenta e cinco Cinquenta Ali Mas não tá saindo Cavalo de metro e sessenta Por quê? Por que que não tá saindo Cavalo de metro e sessenta? Isso é uma É um longo discurso É que É um longo discurso Talvez Pra uma outra live Um dia Com Criadores Com Né O Arajoter Também Acho que diminuiu Muita Muita A criação Ultimamente Mas que Trouxe muito Cavalo do Holsteiner Muito cavalo do Holsteiner Durante muitos anos Os melhores E conseguiu Né Teve Cavalos da Olimpíada Teve Cassiana Kalei Adelfos Que era Da equipe suíça Teve três cavalos Na Olimpíada E criou um brasileiro BH Aí depois Acho que Doutor Jorge Fora isso Foi um dos mais Importantes Colaboradores Pra mim Na minha carreira Um grande Incentivador No esporte No Brasil Grande presidente Obviamente Grande empresário Mas Uma pessoa Extraordinária Acho que Perdeu o fôlego Um pouquinho De Tá ali Na criação Eu acho que Diminuiu um pouquinho A Diminuiu um pouquinho A A A produção dele Mas Essa é uma pergunta É por que Que não tem mais BH de 1,60m Né Fica aí Pra uma outra Live um dia Mas Mas É isso aí O que a gente Pode A gente pode Porque a gente Já fez Mas tem que Tem que melhorar Tá bom Fica o convite Então eu vou Organizar esse Esse debate Sobre a criação Nacional Mais pra frente Fica o convite Se você quiser participar Já falamos Sobre isso É Rodrigo Se dá clínica Tem intenção De dar clínica No Brasil Todo mundo perguntou De clínica 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 E eu nunca ouvi Falar de clínica Sua aqui Pelo menos É Olha Infelizmente O nosso dia a dia Realmente é corrido E eu dou Muito pouca clínica Mesmo aqui Eu não dou Muita clínica Eu dei uma O ano passado Dei uma Na Suécia Dei uma Na Finlândia Mas é difícil Encontrar um final De semana É Difícil Encontrar um final De semana Sem nada E se tem um final De semana Sem nada Vou privilegiar Um fim de semana Em casa Com as crianças Que ir da clínica Certo? Mas Agora seria um momento Bom Mas infelizmente A gente está aqui Trancado em casa Sem competição Seria bom Um momento Para poder dar clínica Mas infelizmente Não é possível Mas Um dia a gente chega lá Um dia a gente chega lá E poder fazer clínicas E tentar passar um pouco A nossa Sabedoria Se a gente pode chamar assim Tentar ajudar Tentar ajudar mais A juventude A juventude aí Mas também os professores Que eles são responsáveis No dia a dia Ok Claire Eu provavelmente Translator E colocar Subtitulos Nesta entrevista Depois E upload No YouTube Ou algo assim E depois Repostar Na minha Instagram Para que as pessoas Que não falam português Podem ler Ok? Para agora É só português Claire Vá para a cozinha E cocê o seu almoço Eu sei quem é essa Claire aí Que está suando a gente Aqui Rodrigo O Fábio Leibas Perguntou no comecinho Da outra live E eu não sei Se ele está aí ainda Para repetir a pergunta Porque eu posso errar Você pensa em se aposentar Depois de Tóquio? Eu tinha planos De aposentar Depois do Rio Aí depois Vamos passar Para a frente Passamos para a frente Quatro anos Para tentar Tentar novamente Mas Olha Imediatamente Não é um pensamento Não é um pensamento Imediato Eu tenho esse Esse proprietário Agora que está Empolgado Que está Está afim De De competir um pouco Então por enquanto Por enquanto Por enquanto Não Mas tudo pode mudar Bom Esperamos que não O Antônio Pimentel Tinha perguntado E eu acho que a resposta É óbvia Mas qual foi a melhor época Da sua carreira Sua melhor fase A melhor fase é quando você está ganhando Ganhando no dia a dia E está Está competindo Com os melhores Sempre Com uma cudelaria boa Eu não olho muito para trás Não Para mim é muito importante Mais importante Olhar para frente Agora O que eu tenho agora O cavalo de agora E olhar para frente Olhar para o futuro E isso para mim É o mais É o mais importante Mas De novo Como eu falo Eu tive A oportunidade De ter Grandes cavalos E apoiado Por grandes proprietários Que me deram As ferramentas Para poder Para poder competir No nível mais alto E Me dei Me dei bem Mas Eu não olho muito Para trás Não Tá Eles estão perguntando Agora Agora já está Na parte das perguntas Das pessoas Falar um pouquinho Sobre as suas celas Qual cela Que você usa Eu alguns anos Agora Eu uso a cela Hermes Alguns anos já E Eu Me encaixo Me encaixo bem na cela E Eles são Muito atentos Aos pedidos Que eu Que eu quero Que eu preciso Para os meus cavalos Eles Fazem a cela Quase que sob medida Para cada cavalo Que é uma coisa importante Então Essa é a cela Que eu uso Hoje Ok Oi Coco Oi Coco Go back to the kitchen Coco And I don't know who Scotty is Scotty who? Deixa eu tentar acompanhar aqui Porque aí vai ficando Para trás O Paulo Franco O Paulo Franco Aqui está pedindo O Paulo Franco Está pedindo Falar sobre o dólar Fala do dólar Do Pierre de Johan Que a história é boa A história do dólar Do Pierre de Johan É o seguinte Em Atenas Antes da segunda passagem Eu estava sentado Não Antes da primeira passagem Eu estava sentado Na Depois do reconhecimento Na grama Ainda dentro da pista E chega o Pierre de Johan Para mim Que é um amigo Um amigo nosso De longa data Que montava o Jopelou E que me dá Uma nota De um dólar Dobrada E bota no meu bolso E fala Olha Eu gostaria De te dar essa nota E vai te trazer sorte Para hoje Para a final Ele falou Olha Essa nota Me foi dada Em Seul Em 88 Pelo americano William Stan Krause Que foi campeão olímpico Em 1968 No México Com essa nota No bolso Ele esperou 20 anos E me deu essa nota Em 88 Porque ele gostava de mim Gostava do Jopelou Me deu E ele foi campeão olímpico Em 88 Eu estou te passando Essa nota aí Para te dar Sorte também Tudo bem Botei a nota no bolso Fui para a primeira Passagem Fiz duas faltas Péssimo resultado E quase não participei Da segunda passagem Enfim Para fazer uma história Longa Curta Fui para a segunda passagem Fiz zero Acabei com a medalha de prata Que já foi um resultado Muito bom Tomando em consideração O fracasso Que foi Na parte da manhã Os oito pontos Certo Aí Depois aconteceu Aquele Aconteceu Aquele problema Com o Kiano Conor O Pierre Durand Me chamava Durante as próximas semanas Me chamavam Dizendo Pô Foi eliminado Não foi Você ganhou a Olimpíada Olha está no processo Temo que esperar ainda Mas a nota está fazendo O seu trabalho Deixa quieto Aí em março Em março do ano seguinte Março de 2005 Eu recibo Um telefonema Do presidente do COBE O Carlos Arthur Nuzman Dizendo Olha Hoje acabou Foi a última decisão Você Se tornou Campeão Olímpico Hoje O que você quer fazer Para a sua cerimônia De entrega de medalha Você me dá Uma telefonada amanhã Você me avisa O que você quer fazer Aí liguei Pensei um pouco Não sei o que fazer Talvez no Brasil Pode ser Aí ele me ligou Ele falou Olha O presidente do COI O ROG De Acrog Da Bélgica Vai estar aqui Vai ter uma assembleia Aqui em agosto Vamos fazer aqui Em Copacabana Deixa que eu organize tudo Tudo bem E a nota estava comigo Todo aquele tempo Até chegar a agosto Aí Depois de agosto Depois de receber a medalha Em Copacabana Que foi uma super emoção Para mim Não poder ter recebido A medalha lá na hora Mas pelo menos receber Com a minha família toda Em Copacabana Foi uma emoção fantástica Quando eu voltei No avião de volta Eu pensei O que eu vou fazer Com essa nota agora Para quem eu vou passar Essa nota E falei Sabe uma coisa Ela foi campeã olímpica 68 88 E agora E agora Ela já trabalhou bastante Eu acho que a gente Deveria aposentar Essa nota Eu liguei Para o Pierre de Ron E falei para ele O que você acha De aposentar a nota A gente pode Passá-la para o Museu Olímpico De Lausanne Que vai ser Que vai ser uma história Legal Antes de passar Para alguém Que ela Não ganha a Olimpíada A próxima Olimpíada Então a gente ligou Juntamente com o Pierre Lugando para o William Stankrauss E pediu Uma autorização A ele De entregar a nota Para o Museu Olímpico Ele ficou muito satisfeito E a nota Está lá No Museu Olímpico De Lausanne Foi a famosa nota De um dólar Sensacional Todo mundo queria Essa nota agora Todo mundo pedindo ela É Rodrigo Tem um depoimento seu Que você fala Que o Calvário Talvez tenha sido O melhor cavalo Que você montou Pelo menos Foi o que você falou Depois do Rodízio de Roma Depois do Rodízio de Roma Foi uma sensação Espetacular O Calvário O tamanho dele Era um cavalo Muito grande Para tudo Mas que Quando eu montei Foi uma sensação Muito diferente Ele era um cavalo Que tinha muito sangue Um equilíbrio Fantástico Para um cavalo Daquele tamanho Uma leveza de boca Uma sensibilidade de perna Extraordinária Respeito Uma força Que não tinha Um obstáculo Grande demais Para ele E realmente Foi uma sensação De montar Esse cavalo Aqueles três minutos Foi uma sensação Fora do Fora do real E para mim Talvez a maior sensação Que eu já tive Num percurso Com o cavalo Foi o Calvário Foi mesmo Espetacular Você está com algum Filho do Balubê Na sua coxê Tem Tenho Tenho uma ego De cinco anos Que eu comprei Num leilão Alguns anos atrás No leilão Do Zangazay É uma égua De cinco anos Que está na Bélgica Agora Que é boa Está mostrando Boas coisas Se ela vai ser Uma craque Um dia Eu não sei Mas está mostrando Coisas interessantes Vamos ver Boa Rodrigo Eu vou ver se alguém Tem mais alguma pergunta Interessante para fazer Mas eu já queria começar A agradecer imensamente Pelo seu tempo E pela Muito obrigado Por me receber aqui Foi um prazer Foi um prazer Assim indescritível E acho que a gente pode fazer outra Mais pra frente Se você tiver Bom Estamos aqui Estamos aqui Não é que Não temos nada a fazer Mas temos pouco a fazer E se a gente pode Ajudar e falar De coisas Para Sempre Incentivar pessoas Que estão Que estão no hipismo Que estão começando E que estão Aí batalhando No dia a dia Sempre É com o maior Com o maior prazer É um esporte É um belíssimo esporte Boa Eu vou fazer então Três perguntas Para fechar Que são as três coisas Que eu notei aqui Para o final A quatro Porque eu acho que Você deve ser Alguma história boa Enfim Quem foi Rose Garden Rose Garden Foi uma égua Que era de propriedade Do Jorge Jorampita Doutor Jorge Que a gente comprou Na Holanda Que ganhou O grande prêmio Indoor De São Paulo Em 95 Uma égua Que ganhou Boas provas Uma égua Uma boa égua Que eu tive Que ganhou Provas interessantes Vamos lá então Agora Três perguntinhas Linhas rápidas Qual que é a diferença E o que você acha Que está faltando No Brasil Para se equiparar Com Estados Unidos E Europa Olha O esporte O esporte tem Um histórico Na Europa Muito grande Muito grande Muito longo O esporte Nasceu lá E o mais alto nível É lá Os melhores Cavaleiros São de lá Mesmo se Temos bons Cavaleiros Nos Estados Unidos Mas Dificilmente O esporte Em outro país Fora Outro continente Pode chegar Pode chegar Ao que é o esporte O histórico Do esporte Na Europa Mas Sempre tem lugar Para melhorar Claro Aqui Nos Estados Unidos O esporte é diferente Já que na Europa Já não é um esporte Tanto comercial Como é lá Não tem patrocínio Tem muito pouco público Não tem televisão É a cultura A cultura é diferente No Brasil A gente Tem Tem um esporte Que é de um nível bom Temos Cavaleiros Excelentes Mas Está faltando Eu acho que Em geral Está faltando A nossa produção De cavalos Poder fornecer Melhores cavalos No Brasil Para os nossos Cavaleiros nacionais E mesmo Levar cavalos Do Brasil Para fora Mesmo se a gente Tem cavalos Não O BH Não é bom Não é Mas Precisamos de mais Então O histórico É muito É muito grande Lá Para poder Seguir Para poder Chegar perto Do que Como o esporte Acontece Na Europa É muito difícil Mas Não pode nunca Baixar Baixar os bares Continuar Trabalhando Para sempre Melhorar no Brasil Melhorar Nossa educação Melhorar Nossos professores Muito importante Melhorar Nossos professores Para ensinar Melhor Para ensinar melhor Aos nossos jovens Para um dia A gente ter Outros Marlos Outros Pedro Mas Já falei Também Esses cavalos Precisamos também De mais investimento Nacional Para poder mandar Garotada Fora Aprender lá fora Porque é lá fora Que você aprende Então Isso aí É realmente O mais importante Para mim Esse apoio Que possa Existir Para mandar A garotada Fora E aprender lá fora E o garoto Ter O rapaz Ou a moça Porque a gente Pode ter Amazonas Também Aguentar O tranco Lá fora E não querer Voltar ali Para aquela vida De clube Etc Sede Piscina E tudo E tratador Trazendo cavalo Na beira da sede Isso aí Que é o nosso Maior Eu acho que Isso é o nosso Maior problema Então Aproveitando Que você está Exatamente Nesse tópico Acho que a gente Pode fechar Com essa pergunta Qual o recado Você dá Para essa nova geração Que está vindo aí Seja mais próximo Como eu já falei E nunca Nunca é suficiente Falar Seja mais próximo Dos seus cavalos Saiba O que o cavalo come Por que o veterinário Está tratando Se interesse Na ferragem Se interesse Em tudo Saber como o cavalo É de fora para dentro De dentro para fora Seja realmente Obcecado Com A possibilidade De chegar De chegar um dia Está entendendo Isso é muito importante E Mas isso também São os pais São os pais Que são responsáveis Por isso Por dar essas oportunidades E não Deixar Manda para fora Ah Mas vai ficar longe Manda para longe É assim Está entendendo Os meninos Que seja o Marlon Que seja o Pedro O Cássio Saíram Para essa vida Confortável Aí Do Brasil Para ficar lá Na Europa E ralando E estão aí Estão aí Em equipes E tendo seus próprios negócios O Cássio O Cássio está agora Nos Estados Unidos Super bem Ganhando Muita prova E está de volta E está de volta No alto Mas o pai dele A mãe dele Pessoas excepcionais Mandaram lá para fora E quando ele chorava Que queria voltar Não Você vai ficar aí mesmo Aí fica Depois o cara fica Se ele quer mesmo Ele fica e consegue Mas isso é Não é fácil Não é fácil Porque Filho é o que a gente tem De mais precioso Na vida Então se separar Dos filhos É difícil Mas se o filho quer Se ele tem o talento Para chegar É só assim Que eles chegaram Ficar Ficar nas hípicas E esse papo De sede Que é bem Não é só brasileiro É bem sul-americano É bem latino Esse papo de sede Aqui é diferente Que não tem clube Aqui Aí é um outro patamar Como diz o Paulo Frank E os azevedos Lá do Flamengo Aqui é outro patamar De mimagem Das crianças Está entendendo Aqui é pior que Brasil ainda Nos Estados Unidos Então isso é Isso é difícil É difícil passar Por cima disso Mas é o que É necessário Para chegar É o que é necessário Para chegar Rodrigo Agora sim Não tem segredo Muito obrigado Pelo papo Foi uma aula Para todo mundo Que assistiu Muito obrigado E é isso Boa noite para você Obrigado a todo mundo Que participou E a gente segue em contato Qualquer coisa Manda mensagem para mim O que for Que der para repassar Para o Rodrigo Eu passo depois E a gente fica em contato Obrigadão E todo mundo aí Nesse momento difícil Fazendo a sua parte Ficando em casa Tentando Tentando fazer O melhor Proteger Se proteger Para proteger Os outros Para poder resumir A nossa vida Eu acho que Depois desse vírus A vida nunca mais Vai ser a mesma Mas vamos tentar Vamos tentar fazer O melhor possível Como diz o Paulo Franco Um dos nossos fãs Que bota todas as lives Para todo mundo aproveitar Brasil acima de tudo Deus no comando Vamos lá Boa noite Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau